E o tal Ministério das Mulheres do governo Lulê agora é alvo também de denúncias de assédio moral e racismo. Você acredita? A Controladoria Geral da União agora investiga acusações contra a ministra Cida Gonçalves e sua secretária executiva, Maria Helena Guarese. Não é a primeira vez que nós vemos neste desgoverno casos assim. Sim, recentemente o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi exonerado com acusações de assédio sexual de dezenas de mulheres. Sim, esse desgoverno adora bancar o defensor das minorias, mas as denúncias que vêm de dentro da própria casa eles não apuram. Como confiar em quem fecha os olhos para o que acontece dentro do próprio teto? Será que o discurso bonito só tem na propaganda petista? Enquanto isso, mulheres vítimas se calam por medo de represálias. É o fim o que está acontecendo. Quer saber mais sobre as verdades que o Molusco e seus companheiros tentam esconder? Siga aqui meu Instagram, dá uma olhada aqui embaixo e com certeza opinie e compartilhe esse vídeo.